Um dia da semana, rapaz. Ele acordar era mais cedo. Parece que a gente é um monte de vagabundo, né? O pessoal pensa, né? De manhã cedo aqui, plena semana, pedalando. Que isso, que isso. A gente tá trabalhando, pessoal. O trabalho que dá é subir isso aqui. Aí. Pedal leve tem sido uma referência para aqueles que estão iniciando. Isso eu tenho percebido nas competições. Porque muita gente que estão me vendo participar, olha assim, rapaz, eu também vou. Isso tem sido muito legal. Eu acho que é obrigação minha falar um pouco da experiência, como tá sendo um amador, um ciclista urbano, fazendo parte de competições, fazendo parte. Dentro desses monstros aqui, olha. Entre eles, essa galera que realmente pedalam a nível profissional. Então assim, você começa como entusiasta do ciclismo. E às vezes fica sem saber por onde começar a levar o ciclismo para um lado, uma diversão mais desafiadora. Gilberto, como é que a gente faz para um amador se tornar um competidor? Pronto, bom dia a todos, né? Mais uma vez. Agradecer a Deus aí por essa manhã maravilhosa. Não tem nada de complicado para um amador se tornar um profissional. Porque todo profissional, um dia, foi amador. Só seguir o passo a passo, sem pressa, né? Ir conhecendo o equipamento, procurar um profissional, fazer um bom fit na bike, né? Porque quando você começa numa bike, no seu fit, no seu corpo, você tem vontade de pedalar mais. Agora se você começar numa bicicleta desproporcional ao seu corpo, à sua ergonomia, é ruim. Mas quando você busca informação de um profissional, o céu é o limite. Vocês sabem, né? Não dá para ir de primeira vez para ganhar. Não dá para entrar no mundo da competição logo para ser vencedor. Apesar de muitos terem esse pensamento. O ambiente competitivo, ele é exatamente isso. Ele exige uma disciplina. Ele exige que você faça cálculos em relação aos treinos para poder alcançar um objetivo. Você tem que ter uma visão, um objetivo. Pessoal, estou vindo lá de cima. Aqui é a região do Ronsi. E vamos descer. Agora subir o marabike sentido Alain. Eita, hoje vai ser duro, hein? Mas depois de domingo, cara. Tem que tentar. O último grita, último. Último. Meu amigo, marabike é marabike. Aqui é o marabike no Brasil. Aqui é o campeão. É o cara mesmo. Treino é massa, né? O privilégio que a gente tem de ter um ambiente de treino como esse, né? Próximo da casa da gente. Legal, né? Olha o parceiro de subida aqui. Bora. Isso aí. Para cima. Aí. Cuida. Muitas vezes acontece de a rotina do trabalho nos tirar do ritmo de treino. Uma vez que se perde um treino, isso pode prejudicar o resultado de uma prova. Eu estou falando de simplesmente, às vezes, de completar a prova. Cada prova traz uma experiência diferente. Nunca uma prova é igual a outra. Se o ciclista tiver com o treino quebrado, pode ser a prova simples que for. Ela vai ser difícil naquele momento. Uma semana sem pedalar e arrisquei a vim. Paguei. Paguei por todos os pecados. Para o Paulo, tenho muito que agradecer o Viva Bike. Porque se ele não tivesse arregaçado as mangas e caído dentro, assumido as broncas da bike lá, eu não estaria aqui, entendeu? Ele improvisou um kit. Esse kit fica mais pesado e compensação. Tinha um rendimento bom pra caramba no estradão. E eu sabia que ia ter câimbra com esse kit novo, por conta que eu tenho que treinar a rotação dele, né? Uma rotação diferente do que eu estou acostumado. Não só. E a câimbra também, motivo de falta de treino. Quebra de alimentação, quebra de sono, uma série de coisas. Agora você pode fazer parte do canal Pedal Leve, colaborando para que ele não pare por falta de recurso. Aqui é a cidade de Sobrão. E aí, sapatos? Desde já agradeço, galera. Valeu demais. Sobrão ainda está na veia. Sobrão na veia. Ferreirinho aqui. Passou o final da semana comendo só tutando de boi. Com farinha, rapa de rapadura. E tá aí, ó. Cheio de dor de barriga. É, bicho, seis horas. Seis horas. Eu gosto dos seis horas, galera. Eu sei que tem gente aqui que... 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 Que esnove pra caramba. Ficam falando. Tá aí, dá... Mas aí os outros ficam rindo, né? Aí dá câimbra, não sei o que. Irmão, eu venho pra cá, né? Se tiver câimbra, eu paro, me recupero e continuo. Até dar seis horas. E esse aqui é o treino de Z1. É o treino que... Começa a formação do cometa, né? É... É o treino que, muitas vezes... Eu acho... Um pouco complicado por causa do tempo que leva. Mas é o treino que não é extremamente essencial... Pra formação da base. E... E também o aprimoramento de outros treinos também. Porque se não tiver a base, você não sai do canto. O que é legal é que você encontra um pilotão de speeds, inclusive um speed aéreo ali na frente. Andando a 20 por hora, 25. E é exatamente esse o treino. Essa velocidade aqui é a melhor de todas, cara. Você vai pro trabalho, você economiza bastante. O problema é que até o trabalho, só leva uma hora de pedal. E geralmente esse treinamento aqui, ele leva no mínimo duas horas. Rapaz, tô encontrando a galera aqui fazendo uma zoada aqui, viu? Um finalzinho aqui do... Um finalzinho aqui do Rons, rapaz. Não descendo, vamos tá subindo. Aí. Valeu, galera. É os ferozes, viu? Valeu, fi. Estamos aqui no alto do Rons. Tá tendo treinamento da galera do Corpo de Bombeiro. E eu tô aqui no meu treinamento pra Serra da Palmasa. Isso aí, vamos descer. Estamos com a equipe aqui, no qual nós, brasileiros, mais nos orgulhamos, né? Corpo de Bombeiro. Toda... Tanta polícia com o Corpo de Bombeiro. É isso aí, mano. Vamos lá. Vamos seguir que já tô esfriando. E agora, como é que eu continuo? Cara, a subida desafio da casinha tá em promoção. Os caras alisaram. Os caras alisaram. Ficou a área frouxa. Mas... Não tem aquelas valas. Aquelas valas que a gente tem que ficar se equilibrando. Eu subi até aqui com a 36. Coroa 36. Agora chegou a tua vez de zerar esse negócio, ó. Vamos passar agora pelo rei. O rei das subidas. Ele sobe com a trilha. Não tem limitação pra ele. Ele é o melhor aqui da região. Eita, mestre. Essa é a maior máquina de subida e descida aqui da região. Isso aqui, bicho, é... Energia pura. Eu vou passar por aqui. Ele é o melhor. Ele é o melhor. Eu vou passar por aqui. vou remover a coroa 36 acho que se vocês perceberem que eu nem removi o passador porque porque eu estou na esperança de colocar uma coroa dupla novamente eu acho que ter duas coroas é bem mais prático do que ter uma só é o que eu estou achando no momento olha só mão de obra que eu vou ter que ter para poder ter outra coroa essa aqui é uma 34 dentes e vou experimentar ela até mesmo porque eu vou para a competição de sobral e sobral um pouco parecido com vertical acabei botando muita força na subida do mar a bike estou quebrado acabei botando muita força a subida do mar a bike estourar não essa curva aqui ela é muito chata é muito clenado experimentando a coroa 34 dentes meu irmão que é show de bola ela oferece mais recursos porque eu posso botar peso para ficar igual a 36 usando a terceira catraca ou a quarta ou eu posso utilizar as duas primeiras catracas que vão permitir ficar super leve espero conseguir cada vez mais atender a expectativa de vocês aqui no pedal leve com as coberturas e se possível também com as dicas e dicas também dos professores muito bom tá aqui muito bom tá filmando novamente mesmo tudo que tá acontecendo a hora em currinho vou tá orando com vocês obrigado por tudo até o próximo vídeo